A região de Braço do Norte vem se desenvolvendo economicamente nos últimos anos. O reflexo disso é o crescimento das empresas. Ontem, a Áurea Alimentos realizou um evento celebrando uma nova unidade, que será responsável pela produção de mais de 7 mil toneladas de doce de leite, gerando mais empregos na região. Na festividade, os colaboradores se reuniram e celebraram os 55 anos da empresa.